Nossa Esperança é Ti Nossa Esperança de viver em paz Nossa Esperança de não sofrer mais Nossa Esperança de um novo amanhecer Nossa Esperança do amor prevalecer Esperança de sorrir, esperança de agir Na hora em que os problemas vem nos sufocar Olha pra ti, dizer que somos limitados perante o seu poder E crê que na fraqueza o Senhor vai nos fortalecer A fome e a miséria que assola o meu país Que impede o meu povo de ser feliz As peste, terremotos e guerras que abalam a terra Cada vez mais alertando o teu povo do fim dessa era Esperança que aquele que zomba da sua palavra Se arrependa e conheça o teu amor antes da praga Esperança que aquele que persegue o teu filho Seja impactado pela mansidão do teu espírito Esperança que meu verso alcance vidas com poder Toma posse da herança prometida pra você Crê que a esperança vai brotar para o detento Para o aidético em fase terminal no sofrimento A esperança que motiva o sorriso das crianças A esperança quando a vida vai embora e deixa as lembranças Esperança que nunca falte um prato de comida Para que o pai de família não se torne um homicida Nossa esperança está em ti Nossa esperança está em ti Nossa esperança está em ti Esperança que o meu deitar o Senhor seja assistindo Para que eu não seja interrompido pelos tiros Esperança de deitar, de dormir, de acordar E saber que meu pulmão ainda está correndo A esperança de poder constituir uma família Esperança de ter ao meu lado a mulher da minha vida Esperança de nunca negar o teu nome, ó Deus vivo Esperança que seus anjos sempre estejam andando comigo Esperança que aquele que se diz seu mensageiro Não sirva de pedra, de tropeço e corrompendo pelo dinheiro Esperança de levar o alimento pro faminto Esperança de guiar o cego nesse labirinto Esperança que todos os joelhos se dobrem, todos confessam seu nome Esperança que nunca me presta de beber da sua fonte Esperança que a polícia um dia respeite o pobre e o preto Esperança que a paz reine nos quatro cantos do dedo Esperança que essa canção chegue a ti como um apelo Deposito em ti a minha fé e confesso que só de ti dependo Um dia eu tive a esperança de rimar este verso Obrigado por realizar o meu sonho e me guiar pelo caminho certo Pelo caminho certo Nossa esperança é ti em ti Nossa esperança é ti, Senhor Nossa esperança é ti, Senhor